Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Bastidores da Águia 4x4 O seu canal de camionetes do Youtube, moçada Moçada, em mais do que um BDA, vamos iniciar mais um Garbosa 300 MKM A sua série favorita de mecânica do Youtube, moçada, fala a verdade É a sua série favorita, não é? Muito bem Moçada, durante essa semana, alguns engraçadinhos, alguns zebinhas, zefrizinhos Tiraram onda da solda que foi feita no sachê da Garbosa Como se a solda estivesse pronta Poxa, essa solda ficou top, hein? Essa solda não sei o que Primeiro a peça foi soldada reto Aqui é bastidores da água, moçada Eu poderia não ter feito esse vídeo, não é mesmo? Muito bem Eis que essa semana A gente levou o sachê pra pintar lá no de sol Olha o vídeo que ele me mandou aí, ó Protocolo de sol Assiste o vídeo que ele me mandou Olha aí, Netão O protocolo de sol aqui, viu? Como é que é, ó? Mardal tá vernizando agora, Pedro Beleza, né? Elevou lá o chassi e deu um talento Gabaritou o chassi, moçada Fez acabamento na solda Pintou o chassi Agora você vai ver como é que ficou A solda pronta, o chassi pintado Vai reiniciar a montagem novamente agora Beleza? Vamos lá, então Olha, moçada, que beleza Só nessa imagem você já vê como o chassi Tá incrivelmente cinza Moçada, e claro, o detalhe é o protocolo Águia, né? A gente não só pintou o chassi A gente pintou e invernizou E, moçada, ainda bem que a gente tomou essa decisão, hein? Que se a gente fosse fazer Algumas pinturas aqui e ali Nos piores lugares Ia ficar feio, né, moçada? Ia ficar horrível Se a gente pinta aqui Onde tava mais branco na roda Pinta lá na frente Onde tava mais arranhado Enfim Ainda bem que tomamos essa melhor decisão Que foi pintar uma pintura geral Moçada Seria até um erro grosseiro, né, moçada? A gente não pintar esse chassi Vamos lá Por que que eu não queria pintar ele? Por que que eu não queria pintar o chassi, moçada? Entre outras coisas Como bem disse o Gildo O Gildo também falou Teve o mesmo pensamento que eu Pô, chassi original assim Você vai tirar a pintura dele? Não, aí deixa original, moçada Por mais que a gente usou tinta Cherry Willis Automotiva Invernizou Fez todo o protocolo Mas o original é original No quesito pintura Eu ainda acho que a pintura original É melhor que as Por mais que tenha sido bem feita Original é original Não é esquisito Muito bem Dito isso O pessoal falou Vamos jatear o chassi Eu falei De forma alguma Pega uma lixa D'água Uma lixinha mil Desbasta a pintura E vamos pintar por cima Porque essa pintura original Vai servir como um fundo Um entre aças Um wash prime Entendeu? Uma proteção anticorrosiva Para o chassi Muito bem Isso foi feito A gente só deu uma desbastada Na tinta E pintamos Nos focamos Nos lugares críticos Depois que a gente deu Toda essa mão de tinta Uma mão de verniz Moçada E realmente A qualidade do serviço Da garbosa Vai ser Ganhou muito Moçada Dá uma olhada Como ficou o chassi Moçada Moçada Se no vídeo A tendência Vai ficar mais bonito Eu garanto pra vocês Ao vivo Tá mais bonito Do que no vídeo Dá uma olhada Agora Com tudo pintado E esse realce Do brilho do verniz Você consegue ver Como que esse chassi É robusto Resistente Esse material Essas ligas Essas buchas aqui Nós vamos tirar pra lavar Tá vendo? Isso aqui Vai ser tirado pra lavar Pra montar Deixar aqui Lavar Fica tranquilo Moçada Não tá pronto ainda Senão o Zé Vai falar dessa peça aqui O Zé Frisinho Vai falar dessa peça Ele tá vendo Todo esse chassi Lindo, exuberante Certo? Brilhoso Bem feito Mas ele vai falar Daquela buchinha Que ainda será lavada Pra montar ali Muito bem A gente acabou De desmontar ele Totalmente agora Tirou o cano De tubulação De freio Tudo O frestinei Agarrou na orelha Falou Já que vai desmontar Pra soldar Eu vou pintar De chassi Agora Falei O frestinei Cabo amado Muito bem Eu vou mostrar pra vocês Em close Depois o suporte Como é que ficou Moçada Vamos fazer só uma comparação Assim Olhando aqui Vocês estão vendo Alguma diferença Entre os dois? Não né? Muito bem Daqui a pouco A gente chega apertado Vocês vão ver Olha que beleza Moçada Como eu disse pra vocês No vídeo do chassi Até no olhômetro Você olha por baixo Aqui Você olha por trás Olha lá Bom Não dá pra ver Os suportes No olhômetro Até no olhômetro Ficou aprumado Agora O suporte Da barra de torção Mas de qualquer forma Tá aqui Tá feita a pintura Do chassi Certo Todos aqueles detalhes A gente corrigiu Olha que beleza Moçada Olha a frente Aqui do veículo Olha o suporte Da suspensão Os gabaritos Da suspensão Tudo Moçada Um serviço Verdadeiramente Top Gun Moçada Verdadeiramente Top Gun Olha Que beleza Moçada 100% Moçada Moçada Eu acho que eu vou gastar De tempo aqui Uns 6 meses Pra fazer a garbosa Eu achei gastar Uns 40 dias Moçada 6 meses já Moçada Começamos em outubro Certo O primeiro vídeo da série Foi em outubro Mas começou antes Então começou no começo De outubro Eu acredito Outubro Já estamos em janeiro Outubro Novembro Dezembro De janeiro Já estamos indo Para o quarto mês Já De serviço Mas enfim O resultado final Moçada Está ficando show Detalhe importante Olha aí Moçada A pintura Vocês conseguem ver O brilho Que está Nesse suporte Olha só Moçada Do BDA Show de bola Não vou mostrar O suporte ainda Vocês querem ver O suporte Não vou mostrar ainda Vou mostrar As outras partes Do chassi Está vendo aí Moçada Que beleza Moçada Nossa Que alegria Que eu estou sentindo Moçada Que alegria Que eu estou sentindo Com esses chassis Aqui Olha só Moçada Muito feliz Por ter tomado Essa decisão De pintar o chassi Muito feliz Eu nem ia fazer Um vídeo Da pintura do chassi Certo Eu ia deixar Para vocês verem No grande vídeo Da montagem Mas quando ele chegou O chassi aqui Moçada Bonito assim Brilhoso Quando o Juarez Passou o caminhete dele Com o chassi Em cima Da carroceria Falei Não Vou ter que fazer Um vídeo Eu tenho que compartilhar Esse momento Com os inscritos Moçada Sensacional O teu chassi Moçada Se a pessoa Vocês esperar lá Só para o último vídeo Da montagem final Falei Não Vou fazer um vídeo Domingo de manhã Vídeo do chassi Da garbosa Para eles ver Como é que ficou Depois do serviço Vocês viram Vídeo do domingo passado O reparo No suporte Da torção Agora Vocês estão vendo A finalização Do serviço Que é a pintura Moçada Estou ficando Sem palavras Para descrever Para vocês O quanto ficou bom O chassi pintado E que diferença Vai dar Na caminhonete Moçada Que diferença Que diferença Impressionante Olha só Moçada Impressionante Moçada Que diferença É verdade E outra coisa Moçada A gente ia pintar O chassi Aqui na oficina O Alex É o multiuso O Alex É o multi-homem Lembra Daquele desenho Dos Globetotters Você lembra Que tinha Os desenhos Dos jogadores De basquete Tinha um Que virava água Um que tinha Uma mola No pé E tinha um multi-homem Que virava vários Jogadores Então o Alex É um multi-mecânico Ele faz várias coisas A gente olhou Olhou assim Falou Cara O sol é perto aqui 300 metros 400 metros De distância Da oficina Vamos levar lá Para pintar lá Vamos levar lá Não que a gente não faria aqui Faria Mas fala a verdade Cada um do seu quadrado Olha o Marlos O Marlos De tua garbosa De tua chassi Dá uma olhada Que beleza Então Moçada Uma atitude correta Da nossa parte Gostei muito do resultado Beleza Impressionante Vocês querem ver o suporte Como é que ficou agora Depois de pronto É isso que vocês estão querendo ver Então vamos lá Vou mostrar o suporte agora Não Vou mostrar a primeira Travessa do câmbio Moçada A gente levou o chassi Quase que tinha Travessa do câmbio Olha só Aí lembramos Atravessa do câmbio Falei Não Pinta também Atravessa do câmbio Já pensou Pintar o chassi inteiro E a travessa do câmbio Não pintar Então moçada Está aí pronta Atravessa do câmbio Os coxins de cabine novo Tudo pronto Tudo pronto Muito bem Moçada Agora eu vou mostrar Para vocês O suporte Não Não vou mostrar ainda não Espera aí Foi outra coisa aqui Estou brincando Vou mostrar assim Olha aí Olha aí moçada Como é que ficou agora O serviço de solda Depois do acabamento E pintura E aí Zé Frisinho Você que falou Que ficou classe A Melhorou Olha aí moçada Melhorou Nem parece solda Fala a verdade Se você Comprar uma câmera Dessa aí Desse acabamento Você não fala Que foi soldado Esse suporte Olha que beleza E você vai comprar O serviço do crente Está no nível Está no gabarito Certinho Tem reforço Tem tudo Tem tudo moçada O Alessio falou Não Traz o chassis aqui Que eu vou dar Uma desbastada Nessa solda aí Vou dar um acabamento Melhor nela Olha lá moçada Que beleza Eu poderia moçada Até mesmo Que ele podia passar Massa plástica aqui E sumir com as imperfeições Da lixadeira e tudo Falei Não Não precisa Tanta boa Se eu estou mostrando Que tem solda Não precisa Querem cobrir isso Beleza moçada Olha aí Como é que ficou E agora Ficou bonito Você não achou Que ia deixar Daquele jeito Né moçada Vocês não acharam Que ia ficar Daquela maneira Como terminou o vídeo Muito bem Olha aí Protocolo águia Protocolo águia Protocolo de sol Agora 100% 100% Moçada Moçada É isso aí Agora Esse estágio Aqui do serviço Me deixou muito feliz Estou contente Com o resultado Estou contente De ter tomado Essa decisão De ter soldado O suporte E de ter pintado O chassi Ficou show moçada Show Beleza moçada Ficou bom né Fala a verdade Agora a solda Ficou 100% Cadê Cadê a solda Beleza Agora sim Vamos retomar A montagem Do grande vídeo Da montagem Certo E aí Vocês vão se tirar Um vídeo De uma hora Uma hora Alguma coisa Lá para o final Do serviço Combinado E desta maneira Olha até um vídeo Curtinho Hoje Só para apresentar Para vocês A pintura do chassi Eu quis fazer Esse vídeo Para não deixar Vocês ver Essa pintura Só lá no final Então fiz um vídeo Agora para vocês Apreciarem junto Comigo esse momento Compartilhar com vocês Esse momento de felicidade Fiquei muito alegre Moçada Gostei demais Do serviço Como eu disse hoje De manhã Moçada Eu sou mais feliz Com essa minha garbosa Aqui Do que quando eu tinha Um Hilux 2015 Estou muito mais feliz Moçada Eu estou falando Um Hilux 2015 Em 2015 Eu comprei zero A Flex Eu comprei zerada E em 2015 Eu tinha um Hilux 2015 Então eu prefiro Estou bem mais Completo Vamos dizer assim Com essa cabedete Aqui E agora então Depois de uma revisão Dessa aí Sensacional Nota 10 Show né moçada Show Como eu sempre digo Valorize o que você tem E aí no final moçada Se vocês quiserem Eu faço orçamento Da revisão Vocês querem orçamento Da revisão Mão de obra Pintura Tinta Peça Tudo Eu vou fazer Eu vou fazer Dessa maneira Nós encerramos Mais um Garbosa 300 MKM É uma série Independente Dentro do seu canal BDA 4x4 O BDA O seu canal De caminhonetes Classe A E para manter Classe A Lá no topo Nível Revisão Da garbosa A mensagem Classe A Da gêmea Gente Eu tenho uma Notícia Muito legal Para vocês O canal Antiluna Tem mais de 20 mil Inscritos Está bombando É mesmo Laura Então não se esquece E dá o seu like Se inscrever Quando vai tocar Se dá as notificações Aquele abraço Um abraço Um beijo Um beijo Águia O trem de força Moçada Está montado Aqui Olha aí Câmbio Chassis Olha lá Como é que ficou O suporte soldado E montado Moçada Nem parece Né Olha aí Vou dar a volta Aqui Moçada Olha aí Olha aí O saci Moçada A carcaça Traseira Ou melhor O eixo Traseiro O trem de força Já está no lugar Já Netão Mas falta o cardan Dirá o Zé Frisinho Tá bom Zé Frisinho Só falta o cardan Zé Frisinho Olha aí Moçada Do BDA Olha lá Como é que ficou Agora o suporte Depois de soldado Pintado Ficou show Moçada Cuidado Né 100% Moçada Então é isso aí Garbosa 300 MKM Chassis Montado Moçada Mecânica Daqui a pouco Falta mais alguns detalhes E aí a gente vai descer A carroceria em cima A cabine em cima Beleza É isso aí Bora lá Moçada Até mais Tchau Tchau Tchau